E a gente tem que sentir na pele para ter o aprendizado, faz uma baita de um jogo, faz uma extraordinária apresentação. E daqui a pouco, dois gols e fica com a sensação de, poxa cara, todo o nosso trabalho daqui a pouco não valeu. Não valeu o conjunto todo da obra, inclusive as correções desses últimos 15 minutos, onde atacavam daqui a pouco. E essa compactação, isso é atacar marcando com a alternância da saída do lateral, com o meio um pouquinho mais centralizado para trabalhar essa bola vindo de trás. Um pouco mais de posse de bola também para administrar e não ter toda essa velocidade, jogar um pouquinho mais triangular, um pouquinho mais, ficar mais com posse. A gente vai aprendendo também e serviu esse jogo de aprendizado. Eu coloquei daqueles últimos, que foram os últimos 15 minutos, onde a gente puxava o ataque e dava também, o campo ficou mais comprido, dava o ataque e dava o contra-ataque. O goleiro fazia a defesa e o adversário também puxava na frente essa velocidade, essa busca do gol efetivo. Nós temos que cuidar mais da bola parada também, não é normal o nosso. Mas o conjunto da obra, a gente colocar no liquidificador, ele está seguramente dentro dos jogos que vai passar, dentro dos jogos que tu fez 75 minutos no mais alto nível. Vamos lá! Vamos! 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 Obrigado.